Então pessoal, hoje eu tô aqui de volta jogando o Ultimato de Selva Simulator, né, aqui. E agora eu vou cavar aqui pra procurar algumas coisas, né, pra matar vocês aqui. Mata! Nossa, tem muita! Foge! Não, não vou fugir de uma larvinha não, que quer me matar, que fugir. E hoje estou, é, vou ter que pausar o vídeo galera agora, eu vou ter... Bem, voltei aqui galera, então, é, essa aqui coisa, círculo flutuante aqui da Mobizen galera, é, vai ter vídeo com ela também. Então, no canal não vai só tendo esse gravador de tela aqui diferente, que, mas a gente vai ter também um outro. Eu coloquei esse modo, ó, a hora que eu aperto nele, eu vou dar parte a parceiras, mas não. Não, eu acho que nem dá parte a parceira, eu sigo a seta, mas eu não acho. E, é, eu não vou, hoje, agora eu vou ir com o sapo. Já coloquei o nome da, da minha parceira de Vitória, porque Vitória é o nome da minha prima galera, então é por isso que eu coloquei. Então, já que eu não tenho irmão, eu não tenho irmão galera, eu só tenho irmão. Meu, 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 meu irmão pequeno ainda, tem um ano. É, então é, minha parceira já está aqui. Ah, nada comigo parceira, vem. Vem. Ué, não vai nadar? Eita galera, tá chovendo, vem. Tá chovendo, ela não gosta de se molhar? Mas por que? Mas por que tá chovendo, tá morrendo ela. Foge. Ai, eu preciso de achar algum local. Eita, não consigo ficar aqui. Na chuva. Ah, eu preciso de fugir galera. Onde que tem? Ah, onde escapa? Ah, eu preciso de fugir. O macaco, velho. O macaco tá na chuva. Foge. Foge da chuva galera. Eu preciso de encontrar, abrir. Achei. Achei. Ufa. Rápido. Rápido. Não gosto de ficar na chuva também. Vem, aqui, aqui, aqui. A parceira não entra? Ué. Ela gosta de se molhar assim. Fica, fica só fingindo. Não tá entendendo você, parceira. Já vamos sair, né? O barulho é com o barulho da chuva, tá? Bem que eu podia. Galera, eu tava, é, deixa eu, peraí, deixa eu abaixar um pouco o volume. Eu tava pensando se eu arrumasse mais uma parceira, galera. Bem, nossa. Meu Deus. Trovão não, trovão que não, velho. Nossa. E agora eu, é, agora eu vou ir com o gorila, né, galera? Vamos com o gorila. Eu acho que vocês não conheceram tão bem o gorila. Eu acho que vocês ainda não conhecerem. Então, eu já mostrei, mas eu já mostrei ele aqui no canal. E agora eu tô, tô com... Eita. Que que tá me atacando aqui, velho? Se for, é... Sapo, 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 sapo. É um sapo. Ai, galera, é um sapo. Eu posso arrumar mais uma parceira. Sapo, sapo, frog. Que frog? Frog, sim. Não, não vai embora, não. Ei. Espera. Não. Ele tá indo embora. Ô, seu, é... Que anta que tá me atacando aqui, hein? Oxi. Que anta. Aquele aqui. Ah, já matei ele. Ah, o elefante. Eu achei... Vem cá. É um boss, parece? Vem. Vem. Você pode vir. Eu já matei boss aqui, galera. Então, se você não viu o vídeo, é... Nossa. Eu não consigo sair daqui de baixo. Ah, consegui. A parceira, sim, também, ó. A parceira também conseguiu. E olha que elefantão, hein, galera. E eu matei o boss ontem, galera. Ontem que eu matei o boss. E eu não vou deixar isso aqui, não. Vou é... Vou é comer isso aqui. É... Então, é... Então, galera. Hoje eu também vou ir colocar... É... Eu vou gravar um vídeo com vocês. Do Ultimate Beard Simulator, né? Também, como sempre. Eu gosto de Ultimate Beard Simulator, mas eu não posso, galera. Só que chegar realmente aos 34 inscritos, né? Então, quer dizer que amanhã não vai ter Ultimate Beard Simulator. Mas a hora que chegar aos 34 inscritos, vai ter todo... Todos os dias, galera. Vai ter Ultimate Beard Simulator. Exatamente... Todos os dias, até... Eu acho que até o... Até 2021 eu vou ter que ficar gravando... Ter que ficar gravando o Ultimate Beard Simulator. Então, todos os dias vai ter Ultimate Beard Simulator. Eu vou enfrentar um... Eu posso enfrentar algum boss, se vocês quiserem. E eu ainda não enfrentei o boss morcego, galera. Mas... Eu vou enfrentar também. Mas só a hora que chegar aos 34 inscritos. Mas, se você gostou desse vídeo... Deixe seu like. Ai, Iguana. Se inscreva no canal. E... Tchau. Tchau.